Bem-vindos ao Budog Nerd! Quer ganhar a Gift Card? Então fica ligado aí! Pessoal, esse vídeo aqui é pra quem curte cinema e tá afim de ganhar a Gift Card de Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch ou Google Play. Tá oficialmente lançado o bolão do Oscar 2020 aqui do Budog Nerd. Tá, e quais são as regras então pra participar? São só duas regrinhas, então a primeira delas é se inscrever aqui no nosso canal Budog Nerd aqui no YouTube. E a segunda regra é preencher o formulário com os palpites do vencedor de cada categoria do Oscar 2020 e o link pro formulário tá aqui na descrição desse vídeo. Tá, e como é que a gente vai saber quem vai ser o vencedor desse bolão? Bom, o acerto de cada categoria ali do Oscar vai valer um ponto e quem acertar a categoria de melhor filme vai ganhar cinco pontos. E no final das contas vai ganhar o bolão quem fizer mais pontos, né? Tá, e em caso de empate, então a gente usa o critério de desempate de quem enviou o formulário primeiro. Então tem que correr pra enviar logo o teu formulário. Bom, e o vencedor vai poder escolher se vai ganhar um gift card de 150 reais de Playstation Brasil, Xbox Brasil, Google Play ou um gift card de 35 dólares de Nintendo Switch, dependendo do que a pessoa indicou ali no formulário como a preferência de gift card dela, né? Galera, então corre lá, fala pra todo mundo aí, pros amigos, pros parentes, pra todo mundo preencher esse formulário aí. E com correr esse gift card a gente vai aceitar formulários preenchidos e enviados até o dia 9 de fevereiro, que é o dia da cerimônia do Oscar 2020, mas a gente só aceita formulários enviados até as 18 horas horário de Brasília. É, e a gente vai divulgar aqui o vencedor no dia 10 de fevereiro aqui na aba Comunidade do YouTube. Galera, boa sorte pra todo mundo aí e até a próxima! Tchau, tchau!